Assembleia amanhã! Há noites sem dormir E no meio da escuridão Há uma lágrima a cair Tens sempre a sensação De que nada te dá razão Para voltar a amanhecer Há sempre um amanhã Há sempre um sonho e um dia Pra viver o mesmo céu Há sempre um amanhã Há sempre um amigo Contigo é quem possa estar Há um dia sem fim É que tudo o que há pra fazer É sempre um jogo a perder É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer Há sempre um amanhã É que tudo o que há pra fazer Querida é tudo o que há pra fazer Obrigado.